É, não foi! Sou eu, porra! É o trem! Fica! Tu já viu comer barra com o plástico? Usa roupa com triste e etiqueta Pode vir que é sem cutarra Pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Tu já viu comer barra com o plástico? Usa roupa com triste e etiqueta Pode vir que é sem cutarra Pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Bagulho bom Um pele a pele a noite inteira Noite inteira Noite inteira Bagulho bom Um pele a pele a noite inteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Nós só joga sem chuteira Nós dois doidão Nós dois doidão E um pele a 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 noite inteira Noite inteira Noite inteira Nós dois doidão E um pele a pele a pele a noite inteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Tu já viu comer bala com plástico? Usa roupa com preço e etiqueta Pode vir que é sem cutarra Pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Tu já viu comer bala com plástico? Usa roupa com preço e etiqueta? Pode vir que é sem cutarra Pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Bagulho bom Um pele a pele a pele a noite inteira Um pele a pele a noite inteira Bagulho bom Um pele a pele a noite inteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Nós dois doidão Nós dois doidão Um pele a 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 noite inteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Bum 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 Obrigado.